Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar a minha lancheira É da Frozen, e essa é a tamanho da Frozen, mas tem uma coisa, é do mundo diferente e o Olaf não tá E gente, no próximo vídeo eu vou mostrar o que tem dentro, tá bom? Então gente, só que me faltava Gente, caiu a minha mochila Por isso que tá desaceitada Mochila, você tem que ficar assim Gente, olha a minha bebê, olha aqui Guti, 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 tá a melhor gochila Gente, agora eu vou mostrar a minha mãe Toma Fala oi Oi O que é isso? Não ligam pra Rebeca, finge que a Rebeca fez isso Oi Ela sempre faz isso Então gente, vamos ver o que a Rebeca tá fazendo Eu não sei o que ela tá fazendo É, cachorro, gato e peixe Chega É, o que é isso?